Música Boa noite, bem-vindos já a Casas Grandes aqui na Nord TV Hoje temos uma ausência O João Fernando, se pode não pode estar presente Mas continua cá o Sérgio Casal Boa noite, Porto, campeão, fresquinho Porto, já falámos E o Renan Martins, bom leite Boa noite Deve estar ainda a gerir o insucesso da sua equipa É difícil, é difícil Mas é uma coisa que se vai habituando Tem que seguir em frente Tem que seguir em frente Sem mais demoras Vamos falar aqui do Sérgio Penso eu que terá aqui algumas Será, digamos, contento com o resultado Sim, estamos contentes pelo resultado Terá um sabor especial este por ser um, digamos Um campeonato, de certa forma, arrancado Ou o título de arrancar o Ferros É sim Que foi o título conquistado E um título que demorou a ser vincado E vê-se que ainda era o campeão deste campeonato Gostei deste campeonato também para uma Pela congruência do Benfica E para a própria hora do Sporting que está Que está neste momento No Braga E o Braga também Mais merece o nosso despeito Conseguindo todas as duas equipas Mas foi um campeonato difícil Volta a seguir um campeonato difícil Mas temos que ter um sabor muito bom Por ser difícil Ah, sim Não, só que não fez ao causa disso Mas por também ser inédito Um campeonato português se conseguiu conquistar um título Sentado Para verificar as duas equipas a jogar Acheias que o grande trunfo Ou o grande segredo desta vitória Onde é que a incidiu? Incidiu na vontade dos jogadores E na própria vontade da estrutura Que também fortaleceu a posição do comando técnico Tudo o que envolve o futebol Acho que saiu fortalecido Neste caso pela... Quando houve Neste caso o Jorge Portacosta E respeito à tua equipa Resolveram-me Ir buscar naqueles três Os jogadores novos Na primeira época Veio estabilizar a equipa Coisa que a equipa tinha estabilizado E algumas saídas também vieram A favorecer o encaixe De outros jogadores E se calhar Até nos roubamos Estava lá baixo Mas o campeonato Ou a Liga Mudaste-se também Mesmo esta alternância Digamos É uma coisa É se calhar Que o Porto Não estaria tão habituado Principalmente se compararmos Com o Canterioca 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 Houve também Uma aproximação dos outros clubes A nível de contratações E até da própria Com a aliança do jogo Viu-se mais qualidade A nível de futebol O Benfica Recebeu também muito Os índices de relação A anterior época Subiu muito E acalcimou-se muito Um pouco do Porto Também houve um crescimento Da Pacto do Porto Também Em virtude daquilo que se passou Aqui Como é que viu esta vida do Porto? Justa, injusta? Porto a mais e a menos? Quando se ganha portanto Partindo do princípio Quem ganha sempre mete Quem ganha sempre mete E tem o mete dele E tem o mete das influências externas Portanto, independentemente daquilo que o Sérgio disse que foram fatos contribuídos para a vitória do Futebol Clube do Porto, antes de mais o que era dado através do Futebol Clube do Porto, é pena que não tenha sido do clube, foi do Porto, mas, como eu estava a dizer, as influências externas neste campeonato mais de uma vez se notaram. E começaram-se a notar a partir do momento em que o Benfica recusou uma oferta da Hollywood Sports. A partir daí, mudou-se que em todos os jogos, desde essa altura para cá, o Futebol Clube do Porto foi armado ao colo, com um penalti estranho, com outros que não se assinalavam. Por sua vez, o Benfica, cada vez que jogava a favor de tirar jogo, marcava um penalti. Portanto, houve vários fatores externos e temos que fazer história. Por exemplo, contra o Sporting, há um penalti aos primeiros 4, 3, 4 minutos que o arco não dá para ver. Independentemente do Sporting, atentismo, mais ganha para poder ganhar. Deixa-me só fazer um parênteses. Já faz a história ou a cronologia dos lances que pareceram ter sido decisivos. Mas é capaz de conseguir explicar melhor o que é que o contrato com a Hollywood Sports tem a ver com esta situação? O contrato com a Hollywood Sports… Não sou o que digo, não sou o que digo, foi o próprio ex-sócio da Hollywood Sports que disse, do país inteiro, quem mandava no futebol em Portugal, que era a Hollywood Sports. A partir do momento em que o Benfica não quis assinar um acordo com a Hollywood Sports, já sabíamos que havia apresálias sobre o Benfica porque quem manda no futebol, efetivamente, é a Hollywood Sports. Não sou a poder influenciar as agregagens… É bom, a poder influenciar tudo e mais alguma coisa, porque já sabem que não chegam internacionais, se a Hollywood Sports não deram, não for só eu que o digo, foi a Hollywood que o disse. Não chegam internacionais, se a Hollywood Sports não deram, não chegam à primeira divisão, ou não se mantêm na primeira divisão, se efetivamente a Hollywood Sports não for do agrado de Hollywood Sports. Portanto, tudo isto… Agora, também tenho de ser honesto, porque não sou hipótica e também tenho de ser honesto. O que é que o Benfica, quer no jogo do Porto, quer no jogo do Sporting, foi aí onde, para mim, o Benfica perdeu o campeonato, não é? Perdeu com o Sporting, perdeu com o Porto o segundo jogo. Em Guimarães, em Guimarães, em Guimarães… Eu já tenho esses jogos para trás. Eu estou a falar, essencialmente, dos seus adversários diretos, porque o Porto também perdeu os jogos dos outros lados, mas ganhou contra o Benfica, empatou… Nos jogos decisivos… Nos jogos decisivos, quer o Porto, quer o Sporting, em termos de ganha, jogaram com muita mais ganha. Tiveram, portanto, muita mais ganha… E muito mais ganha… E muito mais ganha para conseguir a vitória… Agora, quer num jogo, quer no outro, o facto aos temos. O facto aos temos… No Sporting foi aquilo que eu já lhe disse. Há um penalti, logo aos 4 minutos, que o árbitro não quis ver, ou não viu, ou tinha alguém à frente e os fiscais lhe eram a mesma. Contra o ponto. Acho que foi mais que evidente aquele lance que dava a vitória ao ponto. Agora, se lhe tiraram os dois pontos numa equipa, se lhe puseram os dois pontos na outra, porque deram dois pontos ao Porto, nesse jogo, essa vitória deu dois pontos, e retirou dois pontos ao Benfica, porque o Benfica, portanto, se tem ganho... Não, empatava não, era 1 ao Benfica, porque o Benfica ganhou 1 e com o empate... Não. O Benfica estava a 1 nesse jogo? Estava a 1, ficava a 1 na mesma. Com o empate ficava a 1 na mesma, ficou a 4. E assim ficou a 4, ficou a 4. Se formos retirar esses pontos, e ainda não há no último jogo com o Benfica? No último jogo? Não, mas eu vou discordar daquilo que estás a dizer em relação ao Porto que fica dos menos 4. Como assim? Porque o Porto só ficou mais 4 porque o Benfica a 100 picos. Esses tais fatores externos e não sei o quê, não sei o que menos... Também tem a ver aquilo que eu digo, esqueça de ser para trás, é que eles estavam 5 pontos à frente. Esses 5 pontos à frente, foram eles que se os perderam. Foram, justamente... Sim, se os perderam. E os 4. Eu disse... Eu ia jogar lá para ganhar os 4 pontos, mas caso passava para 4 pontos. O Porto ia lá para tentar empatar, sem calhar... O Benfica nas vestas dessa jornada que se sabe devia chamar... É a pressão listana que é criada... O Benfica... 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 para ir para comunicar, e que lá a gente teve acesso, porque eu disse, antes de janeiro. Não, mas ou seja, depois dessa entrevista, o Benfica ainda continuou, na única interação da esperança, e o... E também continuou a ser... A quebra das negociações entre o Benfica e o Sporting em direção, ao mesmo tempo, e o outro. E os outros pontos. Foi em quanto tempo foi o... Foi a partir dessa altura... Foi desde que o Benfica... O Vieira conseguiu ou não ir apelhando contra as lãs. Portanto, essa parte da entrevista, e enquanto houve negociações, o Benfica aí perdeu pontos por ele. Por ele. A partir do momento em que o Benfica, diria que o Luís Filipe Vieira, a direção do Benfica, disse ao Leibas de Sporting, nós não aceitamos esse valor da proposta. A partir dali, foi todos os jogos a matelar. Todos os jogos... Penáltis não sinalados. Todos os jogos... Lances inventados. E não no último, ou seja... Se vamos por esse tipo de lances, posso dizer que o primeiro jogo do campeonato, o Porto foi prejudicado no Leibas, poderia ter ganho ou não nenhum. Esquecem-se de não se bater a penaltis. Vários jogos no Star de Dragão, esquecem-se de não se bater a penaltis. Está aqui escrito. Foi debatido por mim aqui. Disse várias vezes. São pessoas para acordar. Muito antes de haver essa pequena... Muito antes de haver... Isto é simples. Se a gente... Em ordeal... Em ordeal... Já podemos perder um ou dois pontos. É verdade. Mas hoje... Os três clubes, nenhum deles é prejudicado em vários habitados. Ah, é claro. Saem muito. Saem muito. Saem muito. O Sporting... Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou entre si. Entre si. O Sporting, efetivamente, no início do campeonato, foi prejudicado em dois ou três jogos. Foi prejudicado. Mas depois dali... Se a altura foi prejudicada, foi o Benfica. O Sérgio fala... Penalti. Penalti. Houve também alturas e jogos em que o Benfica não foram assinados. Dois penaltis. Mas o Benfica ganhou por quatro. Poderam por três. Podia... Podia... Pela diferença de três bolas. Pá, em vez de três, podia ter ganho por quatro. Ou podia ter ganho por cinco, se fossem assinados um ou dois penaltis. Uma coisa é... Portanto, caso Vila decode. O Benfica empatou. Se efetivamente tivessem sido marcados os dois penaltis que existem... Também existe um, e não pode ser hipócrita, existe um a favor do Rioabe. Mas se tivesse sido marcado o do Rioabe, e fossem marcados os dois do Benfica, e partirmos do princípio que os três seriam gols, o Benfica tinha vindo como uma vitória. Sim, e o Rioabe cantava o jogo. O quê? O Rioabe cantava o jogo. O que? Se é marcado o jogo... Vamos lá. O Rioabe cantava o jogo dois gols. Sim. Mas é marcado os dois penaltis ao Benfica, ficava três dozes. Não pode ser. Não pode. Por quê? Porque se são dois marcados, se são dois para... Como é que o Benfica realiza os dois gols. Mas ao Rioabe... Um é do Cardaltis, mas além desse do que é assim... Não, não. São dois penaltis, são dois deles. São dois gols. Não. Além do Cardaltis, foi a ser gravado. Não, não. Há mais dois. O... 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 Sobre o Cardoso. Não. O... O... Não concordo não. Mas tínhamos assistido no dia anterior, a um jogo na Madeira, em que Porto estava a ser massacrado na segunda parte, Porto estava a ganhar um zero. E o árbitro chegava. E depois, mas ele chegava. Mas o árbitro não é que estava a arriscar. Quis logo arranjar ali um penaltizinho, o jogador do Porto. Não, não tenho essa percepção que vai ser. O segundo penalti tem a percepção que é penalti. O primeiro penalti é futebol, não é? O Porto é penalti. A partir disso, os Eros chegavam e que já estavam no final do jogo, dificilmente perderiam os seus pontos. Agora, viram-se claramente que o Porto, o Arto, quis arrumar a questão. Não sei se tem um caso é delícia. O jogador, mesmo em cima da linha, atira-se sobre o adversário, sobre o jogador que lhe aparece à frente, e o Arto marca a cara na outra. Primeiro, o início da falta, se tiver que ainda, é fora da área, ou na linha. E a outra, é o jogador do Porto, que é uma área que se tira por parte da segunda adversária. Se é a linha e na linha. Se é a linha e na linha. Assim que uma bola só é considerada fora do campo como passa, para além da linha, linha é considerada o risco na linha, porque se o guarda-gredes apanhar uma enzima da linha, e a linha é considerada o diário. Então, não é falta. Também é falta. Também é em cima da linha, não pode ser considerada. Não, falta é começar e a bola não pode ser considerada. Mas, Armeno, mas, ponderando essas questões que são alheias ao próprio jogo, ou à própria equipa em si, e o mérito esportivo, digamos, a prestação que foi a filha dele ao longo da época, o que é que pesou mais? Foram esses fatores externos, ou foi, provavelmente, a equipa popular? Para bem, os fatores externos, todos, e animicamente, essas coisas também contam. Agora, eu acho que houve aqui programas que disse claramente que não gostei da maneira da equipa jogar. Entendi que os jogadores não têm gato, não têm vontade, não têm o querer. E quando uma equipa tem vontade, e o querer, e o árbitro, há um lance crucial que não marca, mas a equipa tem vontade, consegue superar isso e vai à procura de mais dois golos. Agora, o Benfica notou-se que não há alguns jogos. E o caso do Vila do Porto, são penaltis, claro, são. Agora, o Benfica também não se notou ali com vontade de querer resolver o problema. Não se nota que o Benfica tenha vontade de resolver o problema. Portanto, a equipa do Benfica, há muito tempo a dizer, está cansado. Há dois ou três jogadores que, o Benfica é jogar com eles. Se jogar com dois, joga com o Nópolis. Se jogar com um, o Nico Guetta, neste momento, o Nico Guetta é jogar com menos um jogador na equipa. Ele até, no último jogo, em Vila do Cone, entrou duas vezes na bola, perdeu a bola e não fez nada de produtivo. Portanto... Este estará já com a cabeça no outro lado? Não sei se está com a cabeça no outro lado, se não está, mas mesmo que ele estivesse na cabeça com o outro lado, eu acho que ele iria evitar os contactos, os lances perigosos divididos. Mas, pelo menos, quando tivesse a bola, que construísse jogadas. Porque ele, no início da época, era o que ele fazia, era que construía jogadas e passava a bola e liberava-se da bola e evitava as faltas. Agora, o problema é que ele não corre, não vai à bola e, quando tem a bola, inserida-se com a bola, anda a fazer pintinhas, é o próprio, e era um lance perdido. Portanto, jogadores como ele, neste momento, têm que ir para. Depois, me percebo, todos nós apostamos muito no Nelson Oliveira e no Rodrigo, que são as esperanças, o Cardoso arrasta-se as tagas, a partir de uma determinada altura, o homem nota-se que tem dificuldade em ir à bola, qualquer defesa forte como ele, de frente, apanha duas bolas todas, quer de cabeça, quer de pé, mas não o substitui, aguenta, 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 ou até, não sei se está a recuperar um livro, se está a recuperar um pé de alta e não sei. Portanto, reconheço que, efetivamente, o Porto, mesmo, mesmo as outras equipas, por causa do Benfica, poder ter sido prejudicado, foi mais regular, teve mais vontade, teve mais credo e, nos momentos oportunos, não clodicou, o clodicou o Benfica. Este foi mais um campeonato, com muitos fatores externos, foi. Agora, quem ganha, quem chega ao fim primeiro, é quem ganha. Com mérito, em parte, tem que dar mérito aos jogadores de Porto, pela sua garra, pela sua aluna de canção, ou foram os jogadores, alguns deles, que andaram ali, a mudar de lugar, até que o treinador os pôs num lugar, onde eles acertaram, não é? E tem que jogar, por exemplo, estou a lembrar do Michael, chegou a fez a direita, e jogou a central, e depois trouxe a eleito, aí agora está a central. Mas quando vai à bola, é estilo já Jorge Costa, ou vai à bola, ou vai ao jogador, ou vai a toda a gente. O Benfica não tem gente dessa, não tem gente com ganha, neste momento. Mesmo o próprio Luizão, que, de vez em quando, se esquecia da bola, e de vez em quando, guia ao adversário, quando vinha, que era o lado, até o próprio Luizão. Ele não se instalou, de certa forma, a partir do Mundial, de uma certa descrença na própria equipe. Ele teve um pico muito maior, de um rol, e até... Eu acho que é mais um problema físico do que um problema de descrença. Eu acho que é um problema. Porquê? Por exemplo, o Aibar jogou em 1 minuto de copo. O Aibar era um jogador que fazia meia hora, mas a meia hora é que fazia os 30 ou 40 minutos que fazia, fazia-os com um brilho. Tinha que andar dois inviolos permanentemente atrás dele, ele vinha cá atrás, agarrava na bola, fazia uma fita, fazia duas, passava um colega, chegava lá à frente. É preciso ver que também lá, além da... É da estruturalidade física que tem. Isso nota-se também no caso dos... Como é que a liga do Zé Ferreira... Como é que fazia um jogador com plástico, um toque, a bola vem... Não é que faz qualquer problema que a bola, que os jogadores lhe possam colocar sempre qualquer coisa, uma música, um braio... Por exemplo, no último jogo, a Rio Abner é isso que saiu. É isso, por isso que eu digo, não será a própria equipa que tens a equipa já... Estou a certeza, estou a certeza, estou a certeza que a equipa é muito alta. Estes fatores também têm... Tudo que seja perder, desmorona-se tudo. Desmorona-se, não é? Desmorona-se, não é? Aconteceu um bocadinho com o Braga também. O Braga também andou pela luta, chegou a pensar no título, embora não assumisse, mas depois, depois de perder... Não conseguisse publicamente. Interiormente, exatamente. Exatamente. Mas os jogadores que o chegavam a assumir, não é? Mas quando ficou afastado, definitivamente, do título, o jogador não é sem casa. Isso tem que haver aqui com qualquer coisa extra... É o chamado, o fator anímico dos jogadores. Tem que haver. Tem que haver, não é? E depois, nós verificamos. Há equipas, há equipas, as chamadas equipas pequenas, que entre elas, os jogadores, a gente não tem mais nada que fazer, e o jogo lá, e vê para a televisão e entretem-se a ver o jogo. Há que lado daqui, não sei o quê. Por exemplo, no Rio Alto, houve lá dois ou três jogadores, houve um que me surpreendeu pela ativa, que foi o Tarantini, que é um jogador fora de sério, é o indivíduo que contra o Benfica faz sempre os jogos maravilhosos, mas neste último jogo, não gostei tanto dele, mas vim tanto, houve ali dois ou três jogadores, que são jogadores vulgares, foram jogadores vulgares durante a época, por exemplo, o Watsu, o termo esquerdo, não é? Que parece que é bom tecnicamente, mas é com a bolinha nos pés, mas procurá-la não é com ele. E contra o Benfica fez um grande jogo. Ele correu, foi defesa, foi extremo, fez 6 segundos. É o que eu digo, mas depois desapareceu durante quase o resto da época toda, não é? Por exemplo, eu recordo-me da Académica, a Académica fez o que fez contra o Benfica e olha, Guimarães ganhou ao Benfica, depois disso... E quebrar, o Sérgio Dias deixa de ser verdade, o Benfica tem de estar preparado para isso. Pode deixar que as equipas jogam bem contra ele, não pode, tem de querer. Por isso é que... Não, eu acho que... Por isso é que... Não, eu acho que... Por isso é que as equipas pequenas acham que ganharam o Benfica, não é? Porque eles não se veem a jogar com essa gara contra o Porto. Ganhar o Benfica para eles é fazer um pouco campeonato. O Académica contra o Porto, por exemplo, tirou o Jota a servir para dar ao Dregal numa altura em que um campeão da Liga não estava por possível. Mas já vamos falar, nós estamos com o Porto, mas hoje não fica. Eu queria retomar outra vez ao Porto, mas vamos fazer aqui, por já, o nosso primeiro intervalo. Voltamos já depois do Benfica. Música 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 Música